40 anos depois da Revolução dos Cravos, o Cine de Atual e a Câmara Municipal de Albregaria Abelha celebraram no dia 25 de Abril em palco várias atividades que assinalaram esta data importante para a história recente do nosso país. O que o 25 de Abril devia fazer é lembrar de que as ditaduras não caíram, apenas estão a pensar como é que são de levantar e é importante relembrar o 25 de Abril, que foi uma ditadura que caiu, mas que outras, nomeadamente agora as ditaduras do mercado, que a gente nem sequer vê a cara, que nos criam problemas gravíssimos de desemprego, de oportunidades para a falta de oportunidades para os jovens, é um monopólio de grupos económicos fortíssimos que impedem que, na verdade, as pessoas de forma individual criem-se uma independência económica, familiar e que tudo é uma consequência. E, portanto, isto é bom que os jovens lembrem-se que o 25 de Abril é apenas para dizer que outra ditadura se está a preparar para vir e que nós temos de lutar contra ela dia a dia, nas nossas posições, enquanto estudante, pensar nesse problema que é manter a liberdade. Pelas 16 horas, decorreu uma Assembleia Municipal Extraordinária Evocativa da Revolução, onde vários órgãos dos partidos deixaram uma mensagem aos convidados. Os jovens têm de pensar nisso, que os políticos estão desacreditados industrialmente, as pessoas têm dúvidas sobre a capacidade política que conduziram-nos a um endividamento importantíssimo e agora todas são, é aquilo que eu disse no meu discurso, são várias gerações a pagar o desmando de poucos e de pouco tempo. Mas os jovens têm de vir para estas reuniões, têm de se integrar na vida política, têm de ter um poder muito mais interventivo, até porque têm ideias novas, têm uma capacidade de mobilização enorme e têm de vir precisamente para melhorar a sua futura qualidade de vida. Após esta sessão inaugurou-se uma exposição de fotografia, Lisboa, 23 anos, 25 de Abril, de Vítor Valente, onde este representa vários momentos da Revolução. O fundamental desta exposição é que quando eu fotografei isto tinha 23 anos e por isso vocês precisam chamar-se Lisboa, 23 anos, 25 de Abril. E o 25 de Abril apanhar-me em Lisboa foi um acaso porque eu em 73 desisti de um promissor curso de arquitetura para ir para Lisboa para a Escola Superior de Teatro. Em 73, e por acaso em Abril de 74, o 25 de Abril apanhou-me em Lisboa. Como eu fazia fotografia, como amador, além de mais havia muito poucos profissionais, estávamos numa época em que não havia formação de nada destas coisas, não é? Não havia escolas de jornalismo, nem de fotografia, nem de vídeo, nem nada disso, não é? Como eu gostava de fotografia e fazia fotografia, no dia 25 de Abril, quando soube da notícia, como diz aí o papelinho da exposição, saí para a rua, com a máquina fotográfica, como é evidente. E sempre que me foi possível, como amador, disparei fotografias. No 25 de Abril não se dispararam muitos tiros, mas eu disparei muitas centenas de clichés. O ator e fundador do Alvegarte, no dia 25 de Abril de 74, teve conhecimento do acontecimento nas ruas de Lisboa, pegando na sua Nikon fez o registro fotográfico de várias imagens que deixaram saudade e memória de um Portugal outrora oprimido pela ditadura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí